Que hoje a noite promete, promete, promete Pra quem não tá ligado, esse é o funk da ZS E aí, DJ Postor, tamo junto! Perdido, verdinho, muito louco de maconha Perdido na grande São Paulo, nós vamos para o infernão de Noronha Acendi a vela do louco, bateu a brisa, nós ficou suave Uma vela em Porto Seguro, marimuana do verde, canábio Bateu a brisa, se não bateu, não vem roubar a minha O vizinho não entende nada, olhou na janela e só achou neblina Carai, tô muito louco, o vizinho tá apavorado Achando que a casa tá pegando fogo e é a fumaça do meu baseado Carai, que bico sujo, fica fofocando, tá de lero lero Chamado de Zé o Povinho, conhecido como 9-0 Enquanto você critica, bolo meu beck, fuma até a ponta Pede a linha, fica estourado, quando vê sua filha na minha poltrona Nossa, que brisa Louco, 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 louca de maconha É bar da daninha, ela curte, ela gosta, ela quer Vela de sete dias, enquanto eu fumo uma bomba Ela bola e acende a bombinha, ela brisa com cor de até Uma bomba de Hiroshima Louco de maconha É bar da daninha, ela curte, ela gosta, ela quer Vela de sete dias, enquanto eu fumo uma bomba Ela bola e acende a bombinha, ela brisa com cor de até Uma bomba de Hiroshima Imagina aí, cada puxada, cada puxada ela dava risada Cada puxada tinha uma brisa, em cada brisa tinha palhaçada Ela louca, naquele pique, corre, não pode, ela tá empolgada Achando que tava em cima da esteira, mas ela tava subindo a escada Que isso, que adrenalina, tava com desejo, ela tinha vontade Outro quarenta ou então quatro e vinte, ela já tava fumando no balde Que isso, maconheira, deixa pra lá, tô falando besteira Enquanto nós fumo uma roupa comenta, gosta de cuidar da vida alheia Louco, 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 louca de maconha É bar da daninha, ela curte, ela gosta, ela quer Vela de sete dias, enquanto eu fumo uma bomba Ela bola e acende a bombinha, ela brisa com cor de até Uma bomba de Hiroshima Nossa, que brisa, parça